Foi! Tudo bem, pessoal? Voltando aí para a nossa aula de faturação, aproveito para vocês agora o nosso último modelo, que na verdade a gente estudou três modelos, né? A gente estudou o primeiro modelo, que lá no início era multiplicar por qualquer coisa, quem estava no parênteses. E agora a gente desfez isso, que é a chamada de evidência, daí seria o 2x, o 2y, o 2e, o 2k. Depois a gente aprendeu, quando a gente tem dois elementos diferentes, tipo um 3x mais um 2y, a ao quadrado, a gente copiava duas vezes e fazia toda aquela conta, fazia todos bem, girava um a ao quadrado, mais dois ab, mais um b ao quadrado, onde a e b são os elementos, né? E o último método de faturação que a gente aprendeu foi esse aqui. E quando, professora, eu tenho isso aqui, aqui, ó, a mais b, vezes a menos b. E o que isso aqui gerava pra mim? Isso aqui gerava um a ao quadrado, menos um b ao quadrado. Certo? Então aqui era a soma pela diferença, esse é o nome dele. Então, por exemplo, o que a gente pode pegar aqui? O que é um 7 mais um x, vezes um 7 menos um x. Quanto vai dar isso? Isso aqui vai dar 49 menos um x ao quadrado. Então a gente vai estar fazendo nossas contas, vai estar lá trabalhando, e daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai ter esse valor aqui. E vai ser solicitado que a gente fatora. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro é tico. Aí a gente vai olhar e vai perceber que esses dois elementos, ó, esses dois elementos, só tem dois elementos, eles não são iguais, entendeu? Eles não são x ao quadrado, os dois não são x ao quadrado, são elementos diferentes. Mas que esses dois elementos, ó, eles são resultado de alguma operação ao quadrado. Então 49, 7. Olha aqui, é o x ao quadrado, b ao quadrado. Então o que que tu vai fazer? Tu vai desfazer isso. Tu vai tirar ele daqui, 49 é 7, vai escrever 7 e 7. E o x ao quadrado, vai escrever x e x. Um tu coloca positivo, o outro coloca negativo. Esse é o processo, é um processo bem simples, é uma falta bem fácil de ser feita. Vamos pegar o caso aqui. Vamos ver. imagina que eu tenho aqui um 36x4y2 menos 81z6, certo? Beleza. Aqui a minha proposta de conta, né? E olha só, como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Para fazer esse processo de fatoração, a gente vai ter que desmanchar isso. Na verdade, a gente está com ele aqui e vai passar para esse outro lado, para esse outro exemplo. Então, para fazer isso, nós temos que escrever, ó, esse a ao quadrado que está aqui, a gente tem que escrever sem estar ao quadrado. Então aqui está o primeiro. Alguém sabe me dizer qual é aqui? Que conta eu tenho que fazer para gerar um 36? Sim, é um 6. Coloca os 6 aqui. Vou abrir, fechar o parênteses. Abrir, fechar o parênteses. Coloca os 6 já, ó, o primeiro elemento que nós temos, ó. Está vendo, ó? Aqui, né? Isso aqui eu tenho um conjunto de letras. Que letra, né? Que foi feita a conta e que gerou um x na 4? Só pode ser o x, ó. O x é 2, né? O x ao quadrado. Que letra que foi feita para gerar um y ao quadrado? Só pode ser o y, ó. Então aqui, é um quadrado. O 81. Que ponto eu tenho que fazer para gerar o 81? Só pode ser o 9. Aqui é o positivo, né? E aqui é o negativo, perdão. Aqui é o menos. E que letra eu tenho que formar o z na 6? Lembrando, como é que eu chego a z na 6? É um z3 com z3, né? O dobro. É exatamente a metade aqui, ó. z na 3. Certo? Esse é o nosso processo. Deem uma olhada. Vocês vão ter uma lista de exercícios. Vai ter interação na escola para que a gente possa olhar isso. Vai ter aula ao vivo também para vocês, tá? Mas dá uma olhada. É um método de faturação, né? Dá soma pela diferença. Ok? Estou ficando por aqui, então. Dá uma olhada no vídeo. E até a próxima aula. Tchau.